Música Fala aí tio, beleza? Groove virada, nível avançado para quem toca pedal duplo. Se você for o iniciante total do pedal duplo, talvez você não consiga tocar esse groove. Bem provável que você não consiga tocar. Você já toca um pouco e quer tentar, beleza, sem problema nenhum. Mas tenta em velocidades baixas para você poder digerir o que foi tocado na introdução para você conseguir fazer, beleza? Então eu vou te explicar o que vai acontecer ao longo do vídeo até o final para você entender tudo do que eu fiz, para você conseguir fazer também. E já abaixo aqui tem um botão ou um link, alguma identificação aí para você fazer o download do PDF. A partitura de todas as notas que eu toquei para você fazer o download e poder olhar enquanto eu toco. Talvez te ajude para você poder assimilar um pouco mais as notas. Tá bom? Então eu estou até olhando muito aqui para baixo porque eu estou com a partitura na minha mão, a mesma que você pode fazer o download. Justamente para eu poder lembrar e explicar exatamente o que vai acontecer. A gente vai trabalhar quatro estágios aqui até o final, onde você vai entender tudo do que eu fiz para você poder reproduzir. Primeira fase, eu toco as quatro partes, sem metrônomo, uma parte de cada vez. Como são quatro tempos, eu vou fazer em quatro partes um tempo de cada vez, para você poder mastigar o tempo um, depois o tempo dois, depois o três e o quatro. E aí, quando tudo estiver mais fácil, você juntar os quatro tempos, beleza? Então, a primeira parte vai as quatro partes sem clique. Depois a gente vai para o inteiro, ainda em velocidade bem baixa, para você ver como é que fica tudo tocado em uma velocidade bem mais lenta. E depois a gente entra na velocidade média, tocando inteiro, e na velocidade rápida, que foi a que você viu na introdução, que é a velocidade de 100 bpm. 100 bpm, mas ficou super rápido, no caso você entenda um pouco de partitura. Se você olhar o PDF, você vai perceber que eu toquei em 100 bpm, porém em fusas, ou seja, oito notas para cada tempo. Enfim, se você não entende disso, não tem problema, você vai conseguir entender vendo o vídeo, beleza? Então vamos começar agora com as quatro partes sem clique, e na sequência vem o resto que eu já narrei para você. Vai! Então vamos começar agora com as quatro partes sem clique. Então vamos começar agora com as quatro partes. Então vamos começar agora com as quatro partes sem clique. Vamos começar agora com as quatro partes sem clique. Vamos começar agora com as quatro partes sem clique. Vamos começar agora com as quatro partes sem clique. Vamos começar agora com as quatro partes sem clique. Simples. Lembra de focar em fazer preciso primeiro, para depois pensar em velocidade, ou seja, a frase que eu uso para todos os meus alunos. Foco na técnicos, foco na técnica e na precisão. A velocidade é consequência, entende, acredita, passa a trabalhar dessa maneira que você não tem ideia do nível que você consegue chegar, que você pode atingir, beleza? Aconteceu comigo e vai acontecer com você também, caso você ainda não tenha tentado fazer isso, certo? Tio, e se você gostou desse conteúdo, certo? Tio, e se você gostou desse conteúdo, eu preciso pedir para você, deixe seu like, isso significa para mim que é um conteúdo legal e que eu devo construir mais coisas relacionadas a esse assunto, certo? Deixe seu comentário com sugestão, dúvida que você tiver, e também compartilhe com os amigos bateras que gostam de pedal duplo especificamente, certo? E se você quiser saber sobre o mapa de ouro do pedal duplo, que é o meu curso online sobre pedal duplo, do qual leva os iniciantes e intermediários ao nível avançado, a altas velocidades no pedal duplo, eu não vou me estender porque na descrição tem um link com todas as informações do mapa de ouro do pedal duplo. Ele é um curso que não fica com as inscrições abertas direto, ele abre as inscrições em alguns períodos, poucos períodos dentro do ano, e se as inscrições estiverem abertas agora, maravilha, que é bem provável que não, porque só fica durante uma semaninha. Se não estiver aberta ainda, você pode cadastrar o seu e-mail para ser avisado quando a próxima turma estiver para começar, e aí as inscrições forem abertas novamente, beleza? Mas enfim, está aí embaixo, clica no link, tem tudo sobre o mapa de ouro e a opção de você cadastrar o seu e-mail para esperar a próxima turma, beleza? Bons estudos, a gente se vê na próxima, tchau! Tchau! Tchau!